E no vídeo de hoje eu vou falar pra você que teve um problema com a queda do seu drone E se o gimbal do seu drone parou de funcionar, pode ser que isso aqui resolva o seu problema Então se você quer saber como fazer isso e onde comprar esse cabo flat, vem com a gente depois da vinheta Bom pessoal, pra quem ainda não sabe, o nosso drone ele caiu, então vou deixar aqui no card, não, desse lado aqui O card aqui que vai aparecer aqui em cima, mostrando a nossa viagem que nós fizemos pra Botucatu Infelizmente durante um dos voos, eu perdi o controle do drone, ele bateu num prédio e ele caiu Vou mostrar agora pra vocês como é que tá esse drone Bom, vamos lá Então aqui tá o drone, como vocês podem ver aqui ó, ele tá todo rachado aqui ó, esse aqui foi por causa do impacto Vou mostrar mais alguns detalhes do que que aconteceu Aqui no gimbal, não sei se vocês vão conseguir ver na imagem ó, agora tá aparecendo bem Bem aqui nesse pedaço ó, ele trincou, mas só foi aqui por causa do impacto né E aí tinha uma capinha aqui atrás também ó, como vocês podem ver, ela também se soltou Mas tá guardadinha aqui dentro ó, depois eu vou ver se eu colo ela Então aqui, o que foi que eu fiz? Eu só taquei cola bonder e ele fixou, tá bem firme Porém tem um grande problema, lá dentro ele vai, esse cabo flat E esse cabo flat ele rompeu, esse aqui, ele rompeu bem no encaixe que vai aqui em cima do drone Então por isso que ele parou de funcionar Além disso, ele também quebrou aqui na frente o visor de vidro kit né, o protetor de vidro Por enquanto eu tô usando esse filtro aqui que eu tinha comprado da Sunny Life Lá no AliExpress Primeiro de tudo, eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer pra poder acessar esse cabo né Então a gente vai agora abrir o drone aqui né, montar ele como se fosse se preparar pro voo Vou pegar minhas ferramentas aqui agora Eu vou usar essa chavinha aqui ó, uma chave Philips né, que eles chamam, ou estrela E aí o que a gente vai fazer aqui nessa parte do drone Então primeiro a gente precisa tirar essa parte de cima aqui, pra poder ter acesso ao drone Então a gente vai desparafusar 4 parafusos que tem aqui Esse aqui, esse aqui e esses dois aqui de trás Vamos lá então Bom, feito isso agora a gente vai tirar essa parte de cima aqui então né E ela basicamente você vai destravando aqui pelas laterais né Como o meu drone já tá com a carcaça aqui da parte de cima bem detonada Ele já vai sair com mais facilidade Mas pra te viabilizar isso, você pode pegar Pode pegar um negócio que é isso aqui, tipo uma paleta de quem toca violão, guitarra e tal Isso aqui costuma vir naqueles kits de desmontagem de celular E aí você vai abrindo aqui então na lateral Lembrando que você tem que abrir com muito cuidado pra que você não termine de quebrar seu drone né Porque esse drone ele é bem, ele é bem frágil também Então E aí 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 Bom pessoal, sofri um pouquinho aqui Mas consegui tirar Inclusive uma coisa que vale a pena falar É que eu fui cotar pra saber quanto que precisava Quanto que o povo cobrava pra trocar Pra consertar esse drone A questão do gimbal aqui que tá quebrado Trocar o cabo flat Tavam querendo me cobrar R$2.500 Gente, é muita grana Eu falei, não, deve ter algum jeito Pesquisei na internet Achei que o problema poderia ser só esse cabo Então hoje eu vou trocar aqui e vou mostrar pra vocês O que a gente pode fazer pra trocar esse cabo Mas vai ser bem complicado Então prepara que o vídeo vai ser bem grande Bom, voltando aqui Já que a gente tirou a parte de cima Agora a gente tem que tirar a parte de baixo A parte de baixo é essa daqui Isso aqui ele é todo encaixado Então você tem que ir tirando com cuidado Ah, antes disso tem dois parafusos aqui dentro Que você tem que tirar Feito isso Agora a gente vai tirar essa capinha Mesmo processo que foi da parte de cima Vamos puxando com cuidado Pra não ter perigo de quebrar Isso aqui é bem mais prático Bem mais fácil de tirar Então agora eu vou fazer o que? Eu vou tirar esse cabinho aqui Que vocês estão vendo Que essa aqui é a ponta A ponta do cabo flat Desse cabinho flat aqui Provavelmente é essa ponta aqui Vou ter que tirar ela Depois aí eu vou tirar outra ponta Que está aqui E aí vamos ir desmontando E esse outro cabo que passa aqui por baixo Eu vou mexer daqui a pouco Então esse é o cabo Esse é o cabo flat Ele é preto também Que nem o cabo original Mesma coisa Agora a gente tem que tentar tirar esse cabo daqui Estou usando uma pinça normal mesmo de pelos Nessa parte agora a gente vai tirar com muito cuidado As borrachas que dão suporte ao GPS Depois disso a gente destrava cada um dos plugues ali Dos cabos flats com cuidado Porque qualquer coisinha que você puxar errado pode quebrar Feito isso A gente vai deixar ali de lado o GPS E vamos continuar o processo Agora a gente vai desparafusar a parte de baixo Essa proteção de metal São três parafusos Você tira esses três parafusos E essa chapa ela fica solta E aí é só puxar que ela não está grudada com nada Tem que tomar muito cuidado também com questão da pasta térmica Porque depois você vai colocar de volta no mesmo lugar E se não tiver pasta térmica o drone vai acabar se esquentando Então a pasta serve para poder realmente manter a temperatura E aí a gente já passou para a parte de tirar os cabos Então você vai puxando com cuidado Mesmo que o cabo esteja quebrado Se você puxar errado pode acabar estragando a placa Ou qualquer outro componente que está de perto Então você vai puxando com muita calma nessa hora Para fazer isso a gente utilizou uma pinça E também aquela paleta para ir tirando com cuidado Sempre tomando o máximo de cuidado Para que não quebre nada Depois de ter retirado o cabo Vem a parte de cima do drone Vem a parte de cima do drone que tem dois parafusos e uma chapinha de ferro Para segurar o plug Que no meu caso foi onde quebrou Então a gente tira esses dois parafusos A chapinha E aí é só puxar com muita calma E aí já fica fácil para você retirar o plug quebrado do cabo flat Ó Esse aqui Era o cabinho que estava dando problema Então a gente vai trocar justamente isso aqui Então aqui está o cabo novo Agora a gente tem que dar um jeito de pôr isso aqui no lugar Bora então Primeiro eu vou colocar Essa parte do cabo aqui então Começar primeiro pela parte de cima aqui Começando pela parte da frente Então eu encaixo o cabo E aí você vai colocando com calma esse cabo flat Porque qualquer movimento você pode quebrar Quebrou o cabo você perde ele E perdendo ele você vai ter que comprar outro E aí são mais 60 reais E mais alguns dias para você esperar chegar Então agora a gente vai passar por toda a parte Da carcaça do drone Os mesmos caminhos É muito importante que Antes de você retirar o cabo Você memorizar por onde passou o cabo Se possível até tira uma foto Para facilitar na hora que você for montar de novo Então a gente vai encaixar exatamente como estavam os anteriores Como eu falei Você segue a foto que você tirou de exemplo E vai reajustando ali E religando todos os cabos e conexões Feito isso agora Então a gente vai conectar de novo a parte de cima agora O cabo flat A parte do plug do cabo flat Daquela ponta que eu mostrei para vocês tinha quebrado Então conecta ela de novo E vamos conectar todas as outras partes ali Que necessitam ser colocadas em seus devidos lugares E lembrando Sempre tomando muito cuidado para não quebrar nada Por ser uma borracha Então eu lembro vocês que tem que tomar muito cuidado Para você não estourar ela Então vai colocando com calma Com bastante cuidado E por ser bem flexível A seu tempo certo Você vai conseguir encaixar tudo novamente Agora acho que eu já vou pôr esse protetor de volta E aí E aí E aí Tchau. 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 Hora de botar o GPS de volta no lugar. Cabo fixado, hora de voltar ele pra base aqui de borrachinha, que isso aqui vai dar um trabalho que vocês nem tem noção. Bom, agora eu vou ter que colocar essas borrachinhas com o auxílio de um palito de dente, ó. Eu vou empurrar essa borrachinha e tentar encaixar. Vamos lá, então. Bom, gente, o teste não aconteceu porque tivemos um outro problema. O gimbal que eu tinha consertado, eu tinha colado e tava certinho, infelizmente ele não conseguiu estabilizar. Então a gente teve que parar o teste e eu tive que comprar um novo gimbal lá no AliExpress. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, pessoal, esse aqui é o gimbal que eu comprei lá. Eu paguei 900 reais. Não foi taxado, chegou em torno de uns 20 dias, mais ou menos. Demorou pra chegar, né? E é isso aí. Bora, então, agora montar e instalar ele no drone. Bom, pessoal, continuando aqui o vídeo, então. Agora a gente vai desmontar aqui o drone. Vocês podem ver que ele tá com a parte de cima dele aqui nova, né? Também comprou essa parte lá no AliExpress. Agora ele tá zero, a antiga tá aqui, então. Bom, agora vou abrir e vamos agora a parte de trocar o gimbal. Gente, antes disso, não esquece de deixar o like se esse vídeo tá te ajudando. Porque ele deu um trabalhão pra fazer. E com o seu like esse vídeo, ele vai chegar pra mais pessoas que também precisam saber como fazer esse tipo de troca. E outra coisa também. Comenta aí embaixo como que foi pra você consertar o seu drone. Se foi fácil, se foi difícil. Esse vídeo também te ajudou. Sem mais enrolação, bora então pra essa parte do vídeo. Bom, pessoal, demorou um pouquinho aqui, mas tá aqui desmontado de novo. Então agora eu vou partir pra parte de desconectar esses dois cabos flats que estão bem aqui embaixo, ó. Ok? Pra você que seja algo mais ou menos parecido com isso daqui. Que vai te auxiliar. E também com uma pinça. Pra te ajudar a puxar os cabinhos e os detalhes mais simples que tem por aqui. Outra coisa que a gente vai ter que tirar aqui é justamente essa gradezinha aqui, ó. Esse ferrinho que segura o gimbal. Tá vendo aqui? Vamos então desparfusar ela. Vamos tirar com cuidado esta trava aqui. Tirei. Beleza. Agora vamos tirar essas borrachinhas aqui que ficam aqui em cima, né? Então eu só venho com a pinça aqui. E puxo. Beleza. Um tirado. Agora do outro lado. Beleza. Parte de cima tirada. Agora eu tenho que tirar aqui embaixo também. Beleza. Gimbal desconectado. Então eu tenho que tirar esse cabo flat aqui de baixo primeiro também, né? Isso daqui. Beleza. Desconectado. Agora é só tirar este cabinho aqui. Ficou muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deu um pouquinho de trabalho. Mas saiu. Então tá aqui o gimbal antigo. Como vocês podem ver. Ele tá quebrado aqui, ó. Vocês podem ver também. Aqui na tela também, ó. Assim o visorzinho de plástico. De vidro, na verdade, né? E esse aqui é o novo gimbal. Que a gente vai colocar lá agora. Bora então colocar o gimbal. Agora vai dar um pouquinho de trabalho pra passar este cabo aqui. Ele não é muito fino, né? Ele é meio... Ele tem uns dentes aqui, ó. Então vamos ter que passar no mesmo lugar de onde eu tirei o anterior. Pronto. Foi até mais fácil, pelo jeito. Não foi tão difícil. Agora vem a parte das borrachinhas aqui, né? Essas borrachinhas laterais. Quer dizer, superiores e inferiores. Vamos colocar aqui então. Beleza. Beleza. Gimbal fixado. Agora vamos ligar os cabos novamente. Agora vamos ligar os cabos novamente. Abaixo aqui, pra botar de volta no lugar, as conexões. Feito isso, vem a parte agora de encaixar a parte do plug do cabo flat na placa-mãe. Agora tem que ter muito cuidado, porque se quebrar qualquer contato desse aqui, já era. Pessoal, depois de muito sufoco, consegui, enfim, prender esse flat aqui de novo. Então tá tudo preso aqui, ó. Todos os cabos flats aqui. Bora fazer os testes, né? Antes eu vou fechar aqui a parte de baixo do drone, pelo menos, né? Pra não ficar exposto. Beleza, drone montado. Bora pros testes agora. Antes dos testes, é interessante que você baixe esses dois aplicativos que eu vou deixar no link aqui da descrição, junto com o vídeo explicativo. Esse vídeo vai mostrar exatamente como funciona o processo de recalibração do gimbal. Porque todo o processo de troca que você fez, não basta. Você precisa ainda recalibrar ele pra que possa estabilizar o gimbal. Senão o drone não vai funcionar direito. E esse vídeo, ele tá em inglês, mas você seguindo o processo do jeito que eu tô mostrando aí na tela, você consegue deixar em português. E fica bem simples pra você poder fazer a instalação e a calibração do seu gimbal. Bom, pessoal, agora a gente vai pro teste prático. Vamos ver se deu certo lá. Eu vou falando com vocês e vou mostrar a imagem. Basicamente, o gimbal tá funcionando normal. Eu consigo fazer ele funcionar normal. Agora eu vou fazer o teste pra ver se a estabilização tá ok. Bora então pro teste? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Fique de olho agora na imagem que eu vou mostrar pra vocês do drone. Vou começar a gravar aqui. Então, como vocês podem estar percebendo aí na imagem, ela tá bem estável. Então, problema resolvido. Fica agora com essas imagens aí que eu vou mostrar pra vocês. E, pessoal, como vocês podem ver, ó, o drone tá aqui atrás. Deu tudo certo, tá funcionando. E se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou também a resolver esse problema que demorou pra caramba pra eu resolver, não esquece de deixar seu like aí. Se inscreve aí no nosso canal. E também, mostre pra outras pessoas que você sabe que tá passando pela mesma dificuldade e que tem a necessidade de resolver isso. Eu só encontrei esse tutorial em inglês. Então, eu espero que isso possa ajudar muito cada uma das pessoas que conseguir entrar aí. E é isso, gente. Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.